Alô você, meu amigo, minha amiga, seguidoras do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez no canal, quero agradecer a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos. Preparei um vídeo aqui sobre moeda rara de R$ 400. Existem muitas moedas de R$ 400, cada uma na sua época, do seu momento, cada uma com metal diferente, tem moedas de cupro níquel, tem moedas de prata, e temos até moedas de níquel rosa de R$ 400. Então, muita gente às vezes pergunta, ah, eu tenho uma moeda de R$ 400, quanto vale? Então, primeiramente, a pessoa tem que entender a época da sua moeda, tem que saber, identificar, a gente está aqui para isso, para ajudar vocês, todos vocês aí, Brasil afora, e aqui tem uma moeda, não chega a ser aquela moeda rara, você não vai ficar milionário com essa moeda, mas é uma moeda bem escassa, bem interessante, é uma moeda de R$ 400, a moeda comemorativa, por incrível, R$ 400 dos 400 anos do Brasil, é a moeda do ano de 1900, até que está aqui, R$ 1.500 a R$ 1.900, o quarto centenário do descobrimento do Brasil. Existe uma moeda dos 400 anos da colonização do Brasil, do quarto centenário da colonização do Brasil, é uma moeda de R$ 400, que foi essa moeda aqui, R$ 1.532 a R$ 1.932, é o quarto centenário, então outra moeda de R$ 400 dos 400 anos, não do Brasil, mas da colonização do Brasil. Então eu vou estar mostrando os valores dessas duas moedas para vocês, que é, não é do mapa do Brasil, é da América, da América do Sul, tá? Então eu vou mostrar o valor dessas duas moedas, vai ser um vídeo, dois e um para ficar bacana o vídeo. Então tá, as duas moedas, uma de prata, uma de cupro único, embora que essa aqui eu não mexi nela, não poli ela, deixei ela do jeito que está, certo? Então, às vezes uma moeda de prata, às vezes não parece ser de prata, porque às vezes ela até pega uma coloração meio assim alaranjada, e às vezes até meio que avermelhada, parecendo até com um cupro níquel ou cobre. E um detalhe importante, que uma moeda, ó, padrão moeda, essa aqui é a moeda do padrão moeda, certo? E essa aqui é do padrão medalha, então não é reverso invertido, ó, R$ 400, tá? Mostrando para vocês, R$ 400 já não é reverso invertido, essa aqui pertence ao padrão medalha, ela se gira na horizontal. Então, as duas moedas aí da Cruz de Cristo, né, Cruz de Constantino, usada na bandeira dos Cavaleiros Templários, né, então tá aí. E ó, que signo vinces, com esse sinal vencerais, tá aqui escrito aqui, ó. E ó, que signos vinces, com esse sinal vencerais. Uma das patentes usadas na bandeira dos Cavaleiros Templários. Então tá aqui uma de R$ 400, eu vou mostrar primeiro valor, dessa moeda aqui, que foi a última. E queria que vocês puderem aí, não esquecer do like, do João, isso é muito importante aí para o canal, como fosse uma carta de referência, uma recomendação sua desse vídeo lá para a plataforma, isso ajuda muito, não só a mim, como a própria numismática, e a plataforma seguir com seus objetivos, seja bom também fazer o seguinte, para me ajudar a compartilhar com o Marte, para a sua espalha, essa corrente aí do conhecimento, muita gente desconhece. São duas moedas difíceis de encontrar, essa aqui então, chega a ser uma moeda quase que semi-rara, que foi um, essa moeda aqui foi colecionada no mundo todo, principalmente em Portugal, é uma moeda muito interessante para os nossos amigos portugueses, uma moeda muito interessante, as duas, isso aqui faz parte da série Vicentina, que são seis moedas, mais de 100 réis, 200 réis, 400 réis, 500 réis, 1.000 réis e 2.000 réis, então são seis moedas, às vezes vendidas até em estojo bonitinho de madeira, coleção linda, sensacional, e essa aqui também faz parte de uma coleção, não tem só essa moeda aqui, vai até a moeda de 4.000 réis do Cabral, uma série só onde, essa aqui são seis moedas, que são quatro moedas, 400 réis, 1.000 réis, 2.000 réis e 4.000 réis de prata, as quatro moedas de comer ativo dos 400 anos do desenvolvimento do Brasil, isso aqui é dos 400 anos da colonização do Brasil, começou em 1532, um tratado aqui de tordesilhas, separação, né, por capitanias hereditárias. Então vamos aqui a primeira moeda, dos 400 anos do Brasil, sério Vicentina, aqui está a mapa do Brasil, mas na verdade é um mapa do Sul-Americano, né, compro o líquido 12 gramas, 30 milímetros, quantidade de cheira de 416 mil, não é uma moeda de tiragem alta, apenas 400 e menos do que a DH de 1 real de 98, está aqui, ó, 45 réis de um MBC, 120 soberba, 250, uma flor de caminha soberba, vale em torno de 120 reais. Então eu mostrei pra vocês, vou mostrar mais de pertinho, o bordo liso, moeda lindíssima, padrão medalha, agora a gente vai mostrar essa outra moeda aqui, dos 400 anos do descobrimento do Brasil, esse aqui é o bordo serrilhado, tá, da República dos Estados Unidos do Brasil. Então tá aqui lá mais uma vez aqui, tá na página 161 do catálogo Vieira, deixa eu mostrar aqui, vigésima edição já de 2024, catálogo oficial de moedas brasileiras, catálogo Vieira. Então tá aí na página, lá em cima, moeda de prata, 5 gramas, 23 milímetros, mostrar bem de pertinho, E aqui sua quantidade de tiragem, 400 réis, 1900, tiragem, 55 mil peças, gente, moeda de baixíssima, é uma moeda bem escassa, bem difícil de encontrar, colecionada aí no mundo todo, por causa da coleção, e aqui tá os seus valores, MBC, 1.500 reais, Soberba, 2.000, Flor de Cunha, 2.500, a minha tá MBC, tá bom? 2.000 a Soberba, 2.500, uma Flor de Cunha, mas eu já vi em leilões, essas moedas de MBC sendo vendidas a mais de 2.000 reais, certo? Fica aí a dica, se você tem uma moeda dessa, não deve vender em loja, nem em barracas de feira. Duas moedas lindíssimas, obrigado a todos aí pela atenção, aquele abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, pessoal. Moedas de 400 réis, uma, dos 400 anos da colonização no Brasil, e outra dos 400 anos do descobrimento do Brasil, uma padrão moeda e a outra padrão medalha, gira na horizontal, duas moedas de 400 réis, as duas, com a cruz da ordem de Cristo, cruz de Cristo, incrível, essas moedas lindíssimas, dá para fazer dupla, essas duas moedas. Mais uma vez aí para vocês, gira assim, e essa aqui gira desse jeito. e a outra parte. E aí E aí